Olá a todos, eu me chamo Sônia e hoje vou mostrar como criar algumas variações em nossas melodias. Estou com este projeto que foi criado no vídeo anterior e vou aproveitar para trabalharmos nele. No vídeo anterior eu tinha mudado as marcações das batidas na introdução, os subestilos. Eu passei de um A para um B. Vou colocar para ouvirmos só a introdução para lembrarmos. A para um B. Percebem que na introdução a bateria e a caixa é bem mais presente do que os outros instrumentos. Eu poderia tirar essa bateria na introdução e só deixando os outros instrumentos tocarem. Então é só clicar do lado direito do mouse na célula e clicar em configurações do compasso. Nesta janela eu posso fazer diversos ajustes, como a quantidade de batidas do compasso, mudanças de andamento, mudanças de timbre, estilo e harmonizações. Veja que no título superior já indica a configuração do compasso atual 1B, onde já está apontado o compasso 1B que irei fazer as alterações. Para eu tirar a bateria, vou até o item bateria, vou clicar no quadro e selecionar mudo. E dar ok. Vejam que ficou sublinhado em vermelho. Agora vou pressionar o botão tocar para conferir a alteração. E agora vou pressionar o botão tocar para conferir a alteração. Percebemos que a configuração continuou na primeira estrofe no compasso 9. Eu quero que a bateria toque a partir daqui. Então, na célula do compasso 9, vou clicar de novo no lado direito do mouse e clicar em configurações do compasso. Observando que o título superior já está mostrando o compasso atual de número 9. Agora vou no item da bateria, vou no quadro e seleciono voltar ao normal. E dou ok. Vejo que também foi sublinhada a marcação do compasso 9, indicando a mudança. Agora vou pressionar o botão tocar para ouvir a alteração. Vejo que também foi sublinhada a marcação do compasso 9, indicando a mudança do compasso 9, indicando a mudança do compasso 9, indicando a mudança. Sublinhada a marcação do compasso 9, indicando a mudança 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 do compasso 9, Mhm. Também posso mudar na introdução, na parte final da primeira bat 얘ga, Nesse acorde, posso dar uma segurada na bateria, para entrar a virada de bateria só na terceira batida. Aqui no compasso 8, é só clicar do lado direito do mouse e clicar em opções de acordes. Esta janela de opções de acordes permite a aplicação de puxadas, pausas e pedal no baixo. Aqui em pausas, vou selecionar segurar acorde. Em seguida, vou deixar selecionado todos os instrumentos. E dar ok. Vejam que o acorde ficou em vermelho com três pontinhos. E na célula seguinte, eu vou clicar do lado direito do mouse. E vou clicar em configurações do compasso. Vendo que está mostrando aqui o compasso de número 8. Eu vou colocar a bateria para dar uma virada no final da introdução. Vou no item da bateria e seleciono no quadro, voltar ao normal. E vou dar ok. Vejo que também ficou sublinhado esta marcação. Agora vou pressionar o botão tocar. Ciclinha. E agora eu vou clicar do opção. Ciclinha. Ciclinha. Amém. Ok. Agora mais uma observação. Aqui está mostrando que o início da estrofe é no compasso de número 17, mas não é. A estrofe se inicia no compasso de número 9. Mas para essa melodia, como não existe dois refrões, só tem um, não irá prejudicar o andamento da música. Precisamos nos preocupar em alterar quando houver repetição a partir de dois refrões. Mas vou clicar mesmo assim para deixar no início o 9. Para deixar a área de trabalho em tela cheia, para eu ter uma melhor visualização, vou dar um CTRL T. Continuando, vou também fazer umas alterações numa virada que fica antes da segunda estrofe no compasso de número 24. Preciso que estes acordes deste compasso tenham só uma batida cada. Vou tocar a partir do compasso 17 clicando do lado direito do mouse e clicando em tocar do compasso 17 refrão número 1. Ou podemos clicar no mouse duas vezes para tocar a partir deste compasso. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Como ouvir. Para que haja uma alteração correta, terei que alterar a batida destes acordes. Verificando que a segunda estrofe fica no próximo parágrafo, compasso de número 25. Eu preciso que o compasso de número 24 fique no próximo parágrafo juntamente com o acorde Mi bemol. Poderia eu clicar duas vezes na marcação do compasso de número 24, para que ele desça para o próximo parágrafo juntamente com o compasso de número 25. E clicar duas vezes na marcação do compasso, que ele vai para junto do compasso de número 24. Mas ainda o Mi bemol ficaria no mesmo compasso. E ainda terei trabalho para colocar os acordes do compasso 24 na primeira e segunda batida, e ainda teria que colocar na terceira batida o Mi bemol. Teria que mudar toda a progressão dos acordes nestas estrofes. Primeiramente, vou desfazer aqui estas alterações. E vou deixar como estava no início. Posso em editar, desfazer marcador. Vou dar Ctrl Z. Vou selecionar os compasso 24 até o final, no compasso 60. Já selecionados, vou na barra de menus, em editar, e clico em empurrar acordes, melodia. Esta janela permite que eu mude de local uma certa quantidade de compassos. Por exemplo, se eu crio uma progressão inteira de acordes, e na hora de ouvir percebo que estão um pouco atrasados em relação ao resto da música, ou em relação ao que eu gostaria. Então, eu posso ativar esta função para empurrar os acordes a uma batida ou um compasso para trás. E todo o grupo de acordes será movido. Também podendo empurrar partes da melodia ou sonista, além de acordes. Então, aqui, irei empurrar o compasso de número 24 a partir da primeira batida. Aqui já aparece a quantidade de compassos selecionados que serão empurrados. Aqui embaixo, em empurrar a quantidade de batidas, eu vou colocar duas batidas. E em empurrar acordes, deixo habilitado. E aqui deixo desabilitado toda a música. E dou OK. Vejam que não foi afetada a progressão dos acordes. O acorde que estava no compasso 24, na terceira batida, passou para o compasso 25. E que o acorde da primeira batida foi para a terceira batida do compasso 24. Para que eu tenha os dois acordes com uma batida, é necessário que eles estejam na mesma célula do compasso. Juntamente com a entrada da segunda estrofe, que inicia com o acorde de Mi bemol. Agora vou inserir aqui o acorde do compasso 24. Vou clicar do lado direito do mouse. Em opções do acorde. Vou copiar esse acorde da primeira batida, pressionando CTRL C. E na segunda batida, pressiono CTRL V para colar. Voltando para a primeira batida, digito o acorde de Lá bemol com baixo de Dó. E dou OK. Agora que os acordes estão com uma batida cada... ...ao lado do acorde Mi bemol... ...vou clicar do lado direito do mouse e clicar em apagar compassos. Só vou apagar um compasso e dar OK. Vejam que o compasso 25 foi substituído. E que mesmo assim não foi afetada a progressão dos acordes nestas estrofes. Vou tocar a música a partir do compasso 17, clicando duas vezes no mouse. Deixo de Vemos. Vemos. Vejam que o compasso da nossa tentativa. Veja que é um encontro de uma batida. E que é um encontro de uma batida, digito o adicionar, digito a fila de Ventura. Veja que é o banheiro. Veja que é isso. Veja que é o banheiro. Veja que é muito baixo. Veja que é o banheiro que é um banheiro para trabalhar. E não é duro. Como é humilhência no alho. E não é um banheiro para um negócio. E um banheiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto